Pretos, escravos e senhores Trabalhando nos canariais, mineiração e cabezais Antes do amanhecer, já estavam de pé Noites e gerundias no lugar, ou peneirando café Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé Noites e gerundias no lugar, ou peneirando café Nos campos e nas fazendas, lutaram por galhar o dia Com solidão, a sua soberania E esses bravos, com ternura e amor Esqueciam as cruzas da vida, em festas de raro esplendor Nos salões elegantes, dançavam-se as donas e senhores E nas cendalas, os escravos se cantavam Batucando os teus de amor, louvor Louvor a esse povo farolim Me ajudou a consumir a riqueza do nosso Brasil Louvor a esse povo farolim Te ajudou a consumir a riqueza do nosso Brasil